Olá, beijos! Sejam bem-vindos a mais um videozinho e no vídeo de hoje eu trago os meus essenciais de verão. Também podia ser chamado de os meus favoritos para este verão, como preferirem, mas decidi chamar os meus essenciais e se quiseres ver quais são não só produtos, mas também acessórios que eu não vou dispensar este verão, que não tenho dispensado, continua aí a assistir. Então é assim, vamos começar por acessórios. Uma das coisas que eu uso sempre muito no verão são estes chapéus. Eu comprei este na Tiger por 3,50€. Achei-o super giro. Acho que dá um ar muito, muito chique. Assim, eu vou para a praia, tipo, uh, eu sou chique. Mas é que, é assim, eu uso o protetor solar de fator 50 e eu tento proteger ao máximo o rosto, porque eu tenho tendência a ter manchas e além disso, opá, dá um ar chique. E fica chique nas fotografias do Instagram. Esse é o verdadeiro motivo. Pronto, não, mas pronto, também protege e eu gosto muito. Eu tenho vários chapéus, mas este aqui é agora de momento o meu favorito. Outro, eu estou a me baixar que é para me descalçar, porque eu não largo isto, não tiro dos pés. Eu sei que são feios. São chinelos da Crocs, mas, eu digo-vos uma coisa, são os melhores chinelos que eu já tive na minha vida e eu não os consigo tirar dos pés. Eu ando com eles em casa, eu vou almoçar ao movo com eles, eu vou aos correios com eles, sim. Os correios estão aqui perto e eu vou a pé com eles. Eles são tudo de bom, nos chinelos são fantásticos, só tenho pena deles não serem assim mais bonitos. Por acaso, eu quero agora mandar vir uns da Spartu que são branquinhos e esses sim, já têm mais ar de chinelo-sandale. E sabem que já podemos andar com eles na rua sem fazer mal figura. E então porquê que eu adoro estes chinelos? Primeiro é assim, olha, eles são super resistentes, eu já os usei imenso. Eles não estão gastos de forma alguma. Esta parte aqui de baixo, ela é antiderrapante e esta parte aqui dentro também é antiderrapante. E ou seja, eles não ficam completamente justos ao pé, o meu pé fica aqui à vontade, mas ele não escorrega, não sai do sítio. É assim, eles são um bocadinho caros, eles são tipo 30€, uns chinelos da Crocs, mas eles valem super a pena. E eu vou mandar vir também uns para o Elder, porque eu já disse a eles que isto é muito, muito superior a Vaianas. Agora, é assim, isto não é essencial, salvo seja, mas é que eu tenho usado imenso. É este cesto de bambu, eu adoro, acho que ele fica super bem com todos os looks de verão. Ele é da loja da Cati, ela enviou-me este cesto e eu já não o largo ainda então de acessórios. Óculos de sol, eu não vivo sem óculos de sol no verão, principalmente quando conduzimos a certas horas e levamos ali com o sol de frente, é péssimo. E no inverno também, aliás, eu tenho que usar óculos de sol no verão e no inverno por causa da condução. E os meus favoritos são estes, eu tenho vários, gosto de ir variando, consoante o look, etc. Mas os meus favoritos são estes, porque eu acho que são os que me ficam melhor. E há ainda alguém que diga que eles me ficam mal, está bem? Mas, eu comprei-os na Primark e eles são muito fixos e protegem bem. É assim, eles contêm aquele simbolozinho CE, significa que o nível de proteção está de acordo com as normas europeias e o nível de proteção destes dizia que dava para conduzir e, de facto, eu não tenho tido problema nenhum com eles e a minha miopia também não aumentou por causa de usar estes óculos, óbvio, isto não é mais caçada, etc. Por isso, já, gosto muito deles. Parando de usar agora, falar agora de óculos e acessórios, damos para produtos de beleza. Eu no verão, eu gosto sempre de utilizar, assim, uns cremes hidratantes. Quando eu uso cremes hidratantes, quando não estou com a preguicite, e falando em preguicite, tenho aqui o vídeo anterior, é de produtos para preguiçosas. Mas, quando eu não estou com a preguicite, eu gosto de utilizar cremes hidratantes que têm brilho ao corpo. Eu tenho estado a utilizar este do Boticário, que é o Qual é a Sua Praia. Eu vou fecher franca e, desculpem, isto é uma grande falha, eu não sei se ele ainda existe, porque ele foi de uma edição do ano passado. Eu não sei se ele existe, mas se vocês o encontrarem ainda nas lojas, ele é muito fixe, ele tem um cheiro super fresco, ele deixa o corpo brilhante, brilhante, não demasiado, tipo, não ficamos, tipo, crepúsculo. Mas ele deixa, assim, a pele iluminada, bonita, cheirosa, e é rapidamente absorvido, e a embalagem é super prática, é o que eu estou a utilizar neste momento. Mas, pronto, um essencial meu de praia é sempre um creme hidratante que tenha brilho, porque eu acho que deixa a pele mais bonita e realça o bronzeado, apesar de eu ainda não ter, assim, propriamente muito bronzeado, porque ainda só fui duas vezes à praia. Falando, então, em praia, eu uso sempre protetor solar no mínimo de 30. Eu não sou muito esquisita com os protetores solares, mas, quer dizer, não sou salveceira. Por exemplo, eu estes cremes, eu gosto com brilho, mas aqueles protetores solares que têm brilho, eu não gosto porque me mancham os biquinis brancos, não sei porquê. Este, por exemplo, com a roupa, não noto que me faça isso à roupa, que eu visto depois, mas os protetores solares, eu usei um da L'Oreal que eu não gostei, porque acabava por me manchar a roupa, principalmente porque eu uso biquinis brancos às vezes, e também não gosto que sejam difíceis de espalhar, não gosto daqueles que deixem a pele esbranquiçada, por isso, eu não sou muito esquisita, salve seja, não sou muito esquisita ao ponto de dizer, ah, é só aquela marca. Neste momento, estou a utilizar o da Coring Farm, que é o Protege e Bronzeia, que tem filtro protetor solar 50, e dizem eles que têm o acelerador do bronzeado, que ajuda a estimular a pele para bronzear mais. Epá, eu gosto dele porquê? Porque é assim, olha, estão a ver, eu espalho em mente assim, ele é super fácil de espalhar, não é pegajoso nem nada, tem um aroma super agradável, que é outra coisa muito importante, e é por isso que eu gosto dele, este da Coring Farm. Protetor solar, todos os dias eu uso protetor solar, ou seja, é verão, inverno, verão, acaba por ser ainda mais o essencial, e um que eu estou a gostar muito para o meu dia-a-dia é o da Nivea, porque no meu dia-a-dia acabo por utilizar no rosto só 30, porque não ando assim tão exposto ao sol, porque eu trabalho em casa, mas eu coloco mesmo quando estou em casa, por causa destas luzes dos vídeos e isso, o da Nivea, que é o Shine Control, e é muito bom, e eu acho muito fixe, marcas mais acessíveis, terem protetor solar de rosto, que sejam adequados a nós de pele oleosa. Contudo, eu na última semana não o tenho usado, porque eu tenho estado a utilizar a nova gama, a Skinnery, que chegou à Wells. O creme deles já tem, portanto, o solar 30, eu depois hei de falar melhor sobre essa gama aqui, mas eu gosto muito deste, estava a gostar muito deste hidratante para utilizar no meu dia-a-dia e recomendo a toda a gente que tenha a pele oleosa. Outro que, isto é o Holy Grail, que era o produto que eu esperava, que é naqueles dias que eu ando mais na rua e que estou maquilhada, eu criei um protetor solar que eu pudesse reaplicar por cima da maquilhagem, e este da La Roche Posay é fantástico, ele tem protetor solar 50, e ele é uma bruma. Olha, eu vou ver, eu vou mexer mais à frente, para vocês verem que não vou ficar com a maquilhagem machada. Tem que se agitar. Estão a ver? Nem se nota que eu apliquei alguma coisa. Ele é muito fixe para o dia-a-dia, para vocês aplicarem por cima da maquilhagem. Vocês levam isto na mala, é pá, impecável, é muito bom. Agora, na praia, eu gosto de utilizar, confessam-se a protetor solar, que tenham um bocadinho de cor para ajudar a uniformizar a pele. Porque eu tenho umas machinhas, marca de borbulhas, e pronto. E depois, como estou na praia, tiro as fotos para o Instagram, e gosto de dar a pele mais bonitinha. Vá, censure. Digam-me que eu sou fútil, censure-me à vontade. Não quero saber. Mas o que eu tenho estado a gostar é, porque lá está, eu na praia gosto de usar 50, o Fotodermo, no touch da Bioderma, que eu inicialmente não estava a parecer que ia gostar muito, mas gosto. Ele deixa a pele mais uniforme, mas ao mesmo tempo fica muito natural. Não parece que eu tenha uma base. Ajuda a dar só assim uma uniformizada. E ele, de facto, tem um acabamento mate, e ele é para peles normais, desculpem, mistas, a oleosa, e tem um protetor solar 50, e é muito, muito fixe. Agora, produtos de cabelo. Eu uso sempre um protetor solar para cabelo, um spray, porque ajuda a desembaraçar o cabelo, ajuda a protegê-lo do sol, etc. E para não chegar ao fim do verão, com as pontas, no fanico, eu estou a utilizar a minha praia, da Embleze. Ele tem água de coco e chá verde, ele tem protetorção solar, lá está, ele ajuda a desembaraçar o cabelo, tem também um cheirinho super agradável, e é super fácil também de aplicar, e a embalagem é bastante generosa, 250 ml. Pós-praia, gosto de utilizar um creme hidratante pós-praia. Não sei porquê, é uma mania minha. E então estou a utilizar este, que ajuda também a prolongar mais o bronzeado, que é da Corinto Farm, e tem um cheirinho super agradável, porque ele tem monóide Tahiti, e eu adoro, porque é mesmo cheiro a férias, ele deixa a pele fresquinha, hidratada, e não sei, só este cheirinho a praia, convence-me logo. Então eu gosto muito deste, da Corinto Farm. Agora, a nível de outros produtos, que eu no verão gosto sempre muito de usar, é uma máscara à prova de água. Por exemplo, eu quando vou de férias, coloco protetor solar com cor, aplico uma máscara nas pestanas, um glosszinho, protetor solar também para os lábios com cor, e está a andar, anda ali, linda, maravilhosa. E então, eu estou muito apaixonada, eu experimentei há 3 dias para aí, mas já estou super apaixonada, por esta da L'Oreal, que é a Paradise X, X-Tatic, tenho muita dificuldade de dizer o nome, e eu até fiz um vídeo de primeiras impressões, da nova maquilhagem da L'Oreal, mas ela é fantástica, é a que eu tenho hoje, e é muito, muito fixe. E pronto, malta, estes são os meus essenciais de verão, claro que depois há a toalha de praia, biquini, etc, mas não valia a pena estar-vos agora, a mostrar isso, porque acho que são essenciais toda a gente, não é? E os protetor solar também são, mas pronto. E então, olhem malta, muito obrigada por assistirem, beijinho enorme e até ao próximo vídeo.